Que história tem pra hoje? Que uaiço! 24 de junho é noite de São João, João Batista, o primo de Jesus que o batizou e que encanta as noites de festa junina, as quadrilhas Viva as quadrilhas juninas, menos aquela quadrilha de pastores que saquearam a educação brasileira nesse desgoverno Mas pessoal, vou contar um fato curioso Numa noite de São João, na cidade de Atien, na Alemanha, no ano de 1374 Pessoas começaram a dançar alucinadamente Se contraíram involuntariamente, dançaram, dançaram até desmaiar Esse foi um fenômeno da noite de São João Viva São João!